Segundo dia da Semana da Saúde, Ricardo Boechat, a gente está no coração do Rio de Janeiro, Largo da Carioca, e você é mais do que convidado. Todos os anos a gente tem, e aí tradicionalmente nessa 12ª edição também temos Saúde do Homem, então tem exame de PSA, tem consulta com o urologista, várias palestras para falar sobre prevenção em relação ao câncer de próstata, Saúde da Mulher também não ficou de fora. Ontem inclusive a gente estourou o número de senhas, tanto para a saúde do homem quanto para a saúde da mulher, tenho certeza que hoje também vai ser um sucesso com os ouvintes. Além de tudo isso, doação de sangue, que é o principal, é o foco. Ontem a gente teve mais de 300 cadastros, conseguimos recolher mais de 100 bolsas de sangue, lembrando que uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Então se você está em casa e pode passar no Largo da Carioca, no centro do Rio Passa, se você não está na cidade do Rio de Janeiro, não tem problema, procura o Hemocentro da sua cidade, doa também, o importante é ajudar, porque no final do ano a gente sabe, os estoques ficam abaixo do esperado e tem muita gente precisando. A gente está aqui no centro do Rio até quinta-feira, então amanhã ainda tem mais Semana da Saúde, Ricardo Boechat. E aí